Olha a graça! Cara, que felicidade, caramba! Eu me sinto Harry Potter no Natal do tio dele que apareceu o Hagrid e falou Acidente de carro! Eu adoro esse... Meu deus, por que que você tá... Acidente de carro? Eu gosto, eu gosto. Aí ele descobriu que ele era bruxa e foi pra Hogwarts. Lembra? Você não viu esse episódio do Harry Potter? É que o jeito que ele fala é tão engraçado. Cidade de carro! Que é o dia que a gente vai, até me perdi. É pra cá? Acho que é pra cá. Eu vou mudar pra minha arma, pera aí. Pifle policial. Pifle policial. Vocês estão preparados pra morrer, meus queridos? Igor, me rila aqui, rapidão. O que? Me rila. Eu não consigo. Por que não? Porque ele não tá aparecendo. Carai, que merda. Não queria gastar meu healer. Ah, é. Safado. Essa trap não funciona, meu querido. Ah, não se preocupe. Ele tem outra. A luz e tem aqui, hein? Uh, olá. Olá. A bonança, a bonança. Vou abrir aqui. Acidente de carro. Calma, desliga essa luz, velho. Não importa. Desliga essa luz. Eu pego da direita que eu pego da esquerda ali. Porra. Você literalmente errou. Eu não errei, você mateu de trás. É porque na hora que eu desliguei a luz, ele me achou. É que coisa, né? É, né? Aquilo coisa, não? Ou seja, se eu não tivesse desligado a luz, ele não tinha me achado. Meu Deus do céu, mas... Desliga essa luz, tá dia. Mas eu já desliguei. Desliga essa luz, tá dia. É que no esgoto é sempre noite. É. Uma gasa, ó, caralho. Ixi. Tá, vamos subir aqui, vem. Ui. Caraca, esse lugar ficou meio cubano, né? Eu tô no Encanto da Disney. Eu achei que você ia cantar. E na verdade é que não sou tão forte como eu pensava. E você quebra todo... Não tem muita gasa aqui mesmo, não sei o resto. Ou é onde? Vassulha todos os lixos, eu tô pegando muita gasa. Gaso. Vazio. Gaso. Muita gasa, olha isso. Gaso. Tá repleto de gaso. Que isso, cara. Você não gosta de arrombar a porta, né, rapaz? Eu sabia, né? Que isso, que loucura. Racista. Eu não posso pegar gaso, acho que bugou o jogo, velho. Impossível. Você não para de ser racista, não? E na verdade eu não sou tão racista quanto eu pensava. Beleza. Um raso de ouro, que legal. Vouro? Ah. Deu uma roadora para você quebrar. Tá, vamo, vamo continuar, velho. Tá. Opa, vai ter alguma coisa aqui. Não tem nada. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Shinji. Você assistiu o Evangelho? Não. Muito bom. Eu sei que meme é esse, mano. Muito bom. Malditos Redentores. Você está se trabalhando com o mundo. Você está se trabalhando com o mundo. Você está se trabalhando com o mundo. E não gostar do protagonista. Protagonista. Yeah. Oi, caralho. Onde é que eu tô? Tá bom? Precisava disso? Uau. Chegamos no México. É. Qualquer aposta inspirada em uma cidade da América Latina. Cara, porque eu acho que o jogo vai começar a ficar difícil pra cacete agora? É. Together. Que legal. Ah, não é esse. NX0? Olha, eu não consigo não. Acho que já passou de 11 de setembro, viu, minha senhora? Eu só não vejo torre nenhuma, mas... Turistais. Ai, ai, ai. Você me escutar? Brain? Sim, sim, estou escutando. O que está acontecendo? Fui. Turistão. Estou no setor zero. A Jade está com você? Ah, habilidade. Não, ela ainda não consegue chegar até mim. Não está fácil agora, sabe? Tive que me isolar por conta dos capangas do Rice. Não tenho como subir mais aqui, gente. Falando nisso, doutor. Está tudo bem? Estou preso no meu laboratório, mas estou seguro. Você está vendo? Legal. O jogo não pulou. Ainda não, doutor. Tenho que encontrar a Jade e recuperar a pesquisa do Zero primeiro. Depois vou até você. Ok. Estarei esperando. Afinal, não tem um lugar para ir. Boa sorte, Brain. Toma. Você vai me ajudar ou não? Oi? Você vai me ajudar ou não? Ah. Ah, você morreu. É, eu falei. Não, você falou que você caiu. Você não falou que você morreu. Bom, agora já era. Vamos passar a morte. Eu estou deixando. Estou chegando, estou chegando. Dois. Um. Cheguei. Já morri. Eu consertei minha arma ao invés de te ir lá? Foi isso que aconteceu? Não entendi. Eu não entendi. Eu estava fuxicando você ali. Muito bom. Jogo bom, viu? Gostei. Eu não sei, mas eu cheguei em você. Não, começou porque o jogo não pulou. Simplesmente isso. Eu apertei espaço e o jogo não pulou. Eu só corri direto para a morte. Incrível isso. Ah, não. Você não sobe aqui, meu querido. É. Cara, mas eu cheguei em você. Isso aí foi roubar demais. Eu quis fazer isso aqui que eu estou fazendo lá. Eu queria saber como é que eu subo aí. É. De novo. Tem uns bagulhinhos aqui, ó. Ah, subi aí em cima. É, de preferência, sim. Oi. Olha aqui. Está falando oi. Eu não estou nem aí, meu querido. Eu não sei nem como é que eu sobo. Só. É que se eu pular aqui... Ai, mas não agarra. Ele não agarra nas coisas. Você não é do parkour, ô demônio? Não chego, né? Que burrice da minha parte. Achar que eu chegaria. Tá. Vamos lá para o negócio? Cadê você? Vai subindo aí que eu te encontro lá. Estou vendo você. Estou no telhado aqui. Olha para a direita aí. Olha que legal. Eu queria, mas eu estou muito longe. Eu não vou. Hum, hum. Olha, tem uma caixa aqui. Espera aí. É que eu achei 65 gazuas aqui diferente. O cara está com 7 gazuas aí. Eu não erro muito. Realmente é uma das coisas maravilhosas desse jogo. Nossa senhora. É muito bom. É divertido. Machadinha. Mano, ela dá muito mais dano agora. Ela dá o triplo de dano aqui. Caramba, como é que eu vou descer daqui? Eu vou tentar fazer uma peraltice louca aqui. É. Eu sou louco. Eu sou louco. Eu sou do parkour, mano. Você me respeita. Eu sou o Don Quixote do parkour, rapaz. Beleza. Não, você não está vendo o que eu estou fazendo aqui. Eu sou o próprio Naruto, né? Não está ligado. Se eu estivesse correndo com os braços para trás, você iria estar achando que era o próprio. Ei, caramba, calma. Não, só calma, calma. Tem um bicho aqui. Você não está me vendo não, né? Eu acho que... Bom, ele está... Não, não, estou falando com o menino aqui do meu lado. Toma. Eu vou me preocupar com você já que você está preocupado com a parede aí. Sério, ele estava na paz aqui. Você vai... Oh, meu Deus. Beleza. Maldita. Eu joguei na imagem. Eu joguei na imagem. Eu joguei na imagem. Eu joguei na imagem. Espera aí um segundinho. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Ah, meu Deus. Outro. Nossa. Combo. Toma. Nossa. Adoro esse banheiro. Satisfação, Espírito. Tá. Eu vou. Essa arma aqui, ela é forte até, mas ela é lenta. Eu vou desfazer dela. Achei que eu ia me foder. Eu achei que ia me foder, cara. Fiz algo incrível aqui. Eu acho. É mesmo? Eu quero equipar para ver o que eu fiz aqui. Ah, fiz algo incrível. Nem sei o que que é. É. Incrível mesmo. Ah, é para subir tudo, hein. Vambora. Oh. Rapaz. Oi, cara. Oh. Oh. Que? Uma doze. Uma doze especial, rapaz. Tempestade de areia o nome da doze. Entendi. Ela atira areia. É. Bala é mais eficiente, eu diria. Ah. Tô zolando. Ah, entendi. Porque essa porta... Calme lá, meu gaaro. Terninha. Eu falei do negócio do Naruto brincando. Você não precisa vir o gaaro virar o gaaro, tá ligado? Sim. Oh, Michael. Ah, não, não. Pelo amor de Deus. Cancela essa porra. É o dublador do Ash, ô, Igor. Eita, luz submarina. Não, não. Caraca, mó. Mó sinal de... Música de fail que tocou quando você cancelou. Crane. É um prazer, cara. Ah, sou o Seven. Se precisar de algo técnico, eu tô aqui pra isso. Eu quase achei um jeito de romper o bloqueio de comunicação. Vamos lá. Fala oi pra Troy. Troy. É, eu sou o Caio Crane. É bom juntar uma imagem e a voz. Tá. Você procura por Jade Aldemir, não é? É, é. Você a viu? Nossa, a cara é esquisita. Ah... Calma lá, minha Fred Kruger. Jade, é Troy. Câmbio. Fala, Troy. Jade, é o Crane. Olha, eu sei que você tá indo até o Dr. Kenden, mas a clínica tá cercada por zumbis e pelos capangas do Rice. Deixa eu te ajudar. Crane, fique longe de mim. Quando eu ouço a sua voz, tudo que eu vejo é o meu irmão. Por favor, me escuta. Minha voz ainda me parece com a dela, sua burra. Com a dele. Falei errado. Eu escolhi esperar. Jade. Jade. Droga. Tá putinha? É. Ah... Tava fazendo o quê? Seu, o que disse? Administração? Você precisa encontrá-la. Pretendo. Lindo. Tô bom. Tamo longe? Aham. Cadê? Oh, meu Deus. Comenta. Ah, não é pra cima. Ah, tá pertinho. Vamos fazer essa aí ir de boa? Ou vai parar? Quiser é? Não sei. Tô indo. Bora, 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 bora. Eu vim pro lado certo, né? Espero eu. Vim pro lado certo. Ah, esse facão. Lembra aquele facão que o Raiz deu, velho? É muito forte essa porra, velho. Tá maluco. Eu nem sei qual é, talvez eu tenha... Talvez eu tenha vendido ele, viu? A gente falou sobre um jeito de quebrar o bloqueio de comunicações. E Seve tem uma ideia. Eu mostrei falta aqui na direita, tá vendo? Vamos lá? Aham. Vamos lá. Vamos liberá-la, liberá-la. Liberá-la, liberá-la. E se eu puder fazer uma sugestão, evite o parte do que puder, ok? Eles sempre foram perigosos. Minha nossa. Bota a gente. Tirei um. Ai meu Deus. Nossa! Que isso? O que que eu fiz? Eu dei voadora, pô. Ah, foi você. É. Caramba. Tá uma galera, hein? Nem viu. É. Nem clicou. Toma. Cara, é muito... Esse jogo é muito violento, cara. Liga o rádio. Agora eu tenho 15 gasos. Minha nossa. Nunca mais terei problemas com gasos. Me senti no Skyrim já. Beleza. Meu Deus, eu não consigo. Muito bom. Top demais. Ó, troquei a lâmpada. A casa é minha agora. Pera, já é nossa mesmo ou não é? Tenho mais uma vez pra fazer lá em cima. Eita, pô. Filho. Que isso? Tá colando quadro na parede, cara. Vai, vai, vai. Cara, que chute bizarro. Ah, tá. Gente, tem uma placa na porta aqui já, tá? Não precisava disso aqui, não. De notícia. Tem graça a mais, velho. Tá, vambora. Vambora. O que é isso aqui? Tem coisas aqui? Tem nada. Vambora. Ah, oh, oh, oh. Tem um saco. É cocaína, eu acho. Não, perdão. Tá, vambora. Nada, tem nada. Vambora. Ó a porta aqui. Incrível, né? Tá vindo? Chega. E na verdade é que não sou tão forte quanto eu pensava. A música é muito boa, cara. Ó, teve uma explosão. Os caras tão até... Lá embaixo. Pula. Pula. Adeus. Sério, sério, sério. Vai, logo. Ah. Sério. Adeus. É, que bom que você tentou. Eu nem vou usar o negócio, só pular. Sou louco. Calculei mal isso aqui, rapaz. Até achei que ia dar uma merdinha. Mas como é que tu pulou aí? Pula. Rapaz, meu pacote às vezes não pega, velho. Eu pulei. Tem um lugar um pouquinho menor pra você pular primeiro. Uma caixinha aqui, porra. Ah, tá. Você já tá pulando. Oi? Cadê a caixa? Ali. Pera aí. Eu pulei por cima de cima. Oi. Que que houve? Eu pulei por cima de você. Foi? Eu pulei por cima. Abre aí. Abre aí. Aonde? Aqui. Por que que você não abre? Você é melhor nisso aqui do que eu. Não, mas você é melhor do que eu nisso aqui. Abre. Abre. Abreu. Ae. Você se subestima, seu maldito. Eu não me subestimo, porque eu sempre quebro esse negócio ruim. Mentira. Eu não quebrei nenhuma vez. É ruim, meu querido. Você não é ruim. Eita, ganhei um abrit sesamo aqui. Olha que legal. O que significa? É uma conquista. Cheguei em. Cheguei em. Tá. Sobe retardado. Ô meu deus do céu. Difícil em. Até que tem uma entrada por aqui por perto né. Ó tem uma caixa aqui ó. Aqui? Embaixo? Embaixo. Não faço ideia. Embaixo mesmo. Oi. Ô meu querido. Oi. Tem um cara aqui em cima, você viu ele? Tem um cara aqui embaixo também. Mas é a missão favorável. Ah, então vambora. Não gosto disso não. Oi. Ele está amarrado e perigoso. Seu salve guarda. Jade Aldemir. Cabelos longos, escuros, durona. Sim. Ela estava conversando com aquele fulano ali. Valeu. Fulano. Cara. Ah. É sério que eu... Eu vou subir agora é isso? Eu não entendi. Pera aí. Onde você tá? Calma. Você tá aqui? Fazendo um bagulho. Espera um pouco. Eu não tô entendendo isso aqui. Ela tava conversando com aquele fulano. Ah. Tem uma porta aqui. Oh meu Jesus. Jade. Você tá aqui? Ah não. Desculpa. Eu... Me distraí. Eu tava procurando fulano. Quem é o cara ali embaixo? É o fulano. É o vendedor do stalker. Droga. Ei. Pode me ajudar? Eu procuro uma jovem. Cabelos escuros, baixinha. Não leva desaforo. Meu nome é Dimitri. F*** você. Assim. Ela esteve aqui. Por pouco você não a encontra. Fidão puta. Tempo com um bico enorme na cara. Então partiu. Puta que pariu. Por acaso ela disse pra onde ia? Não. Mas você é Crane, né? Ela deixou isso pra você. Esse é Amir. Por que ela me deixaria essa? Bem, não sei dizer com certeza. Mas ela me pediu pra te dizer de novo não. Não sei o que isso pode significar. Eu também não sei. Pau no cu dela. Vambora. Vamos fazer de novo. Vambora. Let's go. Eu já ia entrar em contato com você. Sai da universidade. Tá bom. Pra cá. Quebrou alguma coisa. Mais? Por quê? O que eu tenho que ver? O que está acontecendo lá fora? O que está acontecendo lá fora? Você tem que ver com seus próprios olhos. Só... Só vem aqui agora. Ok? Estou falando sério. Eu acho que tem a ver com o jato que passou. Pode ser. Ai. Tem uma pessoa aqui. Tire a cabeça dele. O senhor vai querer? Ou eu posso me levar pro meu lanche da tarde? Valeu. Obrigado. De nada. De nada, meu querido. Hey. Ah, ele é imune. Deixa eu... Eu vou... Pera aí. É... Incrementar. Vou incrementar... E aí, meu querido. Como é que vai? Vou incrementar esse martelinho aqui. Esse caminho que você está fazendo é bem ruim pra chegar aqui, viu? Era só você descer aqui, ó. Valeu. E aí, você vai conseguir chegar aqui? Valeu. Você me errou, meu querido. Deixa eu ver se o NPC se vira. Ai. Rapaz. Que joelho forte, rapaz. Rapaz. Caramba. Caramba. Ô, Igor. Eu duvido que não tem uma tech nesse jogo que os cara ficam pegando o... Os zumbis pros cara matar. Não é possível. Deve ter, né? Cara... Sem medo. Sem medo. Ui. Vou acelerar esse lugar aqui. Diferente. Chove. Nossa. Caramba. Caramba. Eu quase que eu fiz uma cagada, cara. Eu não sei. Eu sinto que não deve ser... Não deve dar tanta merda com... Deve ser meio automático, às vezes, esses pulos, né? Sim, sim. Imagina que sim. Eu sinto que, às vezes, eu vou morrer, sabe? Fazendo assim. Não, é de vez em quando dá umas falhadinhas também, eu acho. É, então. O problema é que quando dá uma falhadinha, quando você tá a 200 metros de altura... É o que aconteceu comigo no início aqui desse novo mundo aqui. Aí não é uma falhadinha, é um falhadão. Falhadaço. Pera, pra onde é que eu tô indo? Pula. Olha aqui. Aí outra. Eu cheguei. Cara... Eu meio que fui pra um lado que eu dei a volta enorme que eu não sei. Tem que vir pra tu aí aqui, né? Tem que vir pra tu aí aqui, né? Tem que vir pra tu aí aqui, né? Tem que vir pra tu aí aqui. Tem que vir pra tu aí aqui, né? Você consegue dar TP? Não. Bom. Não se preocupe. Eu tô aqui. Olha aqui. Eu tô lhe vendo. Estou lhe vendo. Estou lhe vendo. Fique tranquilo que eu chego. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Vai. Ai. Caramba. Aí fica a pergunta. Se eu tenho TP? Tem uma lojinha aqui também. Moleque é a loja? Não, não, não. Moleque é a loja? Cheguei. Cotelo de Pontiacurta. Cadê você? Pera aí. Ah, você tá embaixo. Tá uma lojinha aqui, pô. É pra descer ou é pra subir? Que eu não tô com... Que que é isso aqui? Um momento, pera aí. Ah, não é pra subir. Tá, tá. Tô esperando aqui. Hummm. Calme lá, meu querido. Não vai incendiar as coisas. Eu ia fazer a piada que eu faço sempre. Mas eu não vou porque eu tô gravando. Hummm. Não precisa virar o micro-ondas, tá? Não precisa. Meu Deus. Cancela. De novo, Igor. Pelo amor de Deus. É uma mania de ficar apertando o E. Não importa quantas vezes eu assista. Ainda não consigo acreditar. Um documento interno da Organização de Assistência Mundial veio à tona e, se comprovado, envolve a GRE em uma conspiração criminosa de grande alcance. Ai, que coisa. Eu já sabia. Um documento. Ao invés de encontrar a cura para o vírus Haram, a GRE tinha planos para transformá-lo em uma arma e leiloá-lo. A repercussão mundial disso... É a Umbrella. V2. Sou o último sobrevivente da quarentena. Mal posso acreditar que consegui. Ele não tem voz de velho, né? Ele acredita que ainda tô vivo. Lamentamos por todos que não sobreviveram. Mas como o presidente disse no discurso, hoje cedo, a vida é para os vivos. Tropas militares procuram por sobreviventes em toda a área de quarentena. Cor do Goku. Sempre achei esse Goku um grande repórter. Brabo. O que você fez isso? Estão inventando desculpas para o resto do mundo para destruir uma cidade. Olha, Cranny. Antes que você saia indisparada daqui, já temos uma ideia de como enviar uma mensagem. Nós vamos plantar explosivos em um prédio e disparar fogos em um padrão. Algo que os zumbis não poderiam fazer. Apenas dizem que eles contrataram ligma. O que é ligma? Ligma. Ligma, mano. Muitos morbedores. Por mais que eu odeie admitir, nenhum de nós é forte o bastante para fazer isso. Bom, temos que fazer algo agora mesmo. Ou você, eu, JD e todo mundo vai virar poeira. Fala pro Mike que eu vou ajudá-lo. Nossa, cortou. Todo mundo vai virar poeira. Fala pro Mike que a gente vai pra puta que eu pariu. Você tem minha palavra. Valeu, Fred Kuga. Ele deu uma balançada na cabeça. Ele deu sim, sim. Ae. Da! 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 Tchau.